Bom dia meu povo, hoje estamos na SP-105, sentido Porto Ferreira e Piracinunga, por que estamos aqui? Porque quando estávamos lá na região de São Carlos, Araraquara, o nosso amigo Marçal foi nos buscar, para nos trazer aqui para a cidade de Descalvado Como tinha que desviar mais de 50 quilômetros, optamos por pedir para ele nos buscar, porque Descalvado não era exatamente a nossa rota Mas, queríamos ver o amigo Marçal, e também pescar e tomar muitas Coca-Cola, que caipirinha né, você tomou um velho barreiro ontem Ontem, quem me conhece sabe, já que eu não sou muito de beber, bebo pouca coisa Aí ontem eu, deu vontade de tomar uma caipirinha, com um limão galego Não é cavalo não Então, final de semana, não foi muito bom, porque o famoso, metemos o pé na jaca Então, agora nós estamos voltando para a estrada Aí vamos, bora ver como que vai render hoje, o tanto que vai render E voltamos ao nosso rumo, que é a Basílica de Nossa Senhora Aparecida Vamos que vamos Segundão Segundão Agora, estamos na SP 330 Passando agora por Porto Ferreira Ai, misericórdia Senhor Esse negócio de enfiar o pé na jaca num dia e ter que pedalar no outro, não dá certo não Olha, não uso Capacete fica até torto Hoje como tá só, eu tenho que usar Misericórdia Vambora Aqui ó, a placa de Porto Ferreira Hoje nós estamos de Iraçal Olha só Só que nós estamos no recanto do caminhoneiro Que nós não é besta A maioria dos graus, ou se não todos Tem na parte de trás O lugar que é para caminhoneiro Que, diga-se de passagem, é mais barato Uma coxinha lá que é nove e aqui é oito Na parte da frente, que é a parte do turismo de ônibus Dessas coisas E hoje nós vamos comer Malmitex Grau Se eu não me engano aqui tá 27 reais a Malmitex A gente costuma pagar 25 Aqui tá 2 reais a mais Então Vamos comer É 11 horas, mas já estamos com fome É É na hora de alimentar o nosso corpinho Como vocês podem ver, ó Tem bastante caminhão Era essa daqui, ó Vem macarrão no molho branco Tá muito delícia Carne de panela Salsicha, que é o que ela é mais bosta E muito arroz e feijão E muito arroz e feijão Vamos almoçar Porque nós hoje nós vamos rodar até Araras, eu acho Sei lá, até Salsichinha, ó Hoje nós pedalamos 30 hoje Já quando nós pedalam mais 30, 60, tá bom demais Aí fechamos o dia Mais um dia Uma estrada E é isso aí Valeu Come nós não estamos passando Nós estamos sendo bem alimentados O problema é que a gente não gosta muito de cozinhar no almoço Porque a Malmitex é 25 reais, dá pra nós dois Então Hoje a janta é macarrão com sardinha Não Com atum Macarrão com atum É hoje, nós vamos comer Parece que vem uma chuvinha Mas nós somos mais rápidas que ela Então Comer, descansar meia horinha E seguir Pedalar Como que é a musiquinha? Peguei a minha anguera e a coisa ficou pior Quando passei com a pina dava pena, dava dó Ó Muito apaixonado É, lá em Rondônia você chegou apaixonado Vambora, vambora Vambora, vambora Bora, pedalar Que tá difícil Mas tá bom Tá de fácil Tá de fácil Valeu Boa noite, boa noite, boa noite Estamos aqui, ó Em Araras No interior de São Paulo Já O bicicleta tá aí Tamo no posto de gasolina Tá ali o posto A barraquinha A barraquinha tá aí Nossa Caminha já tá ali É, isso daí Mais uma noite Vamos dormir por aqui hoje E amanhã a gente segue Rumo a Campinas Olha lá A bike lá atrás A barraca ali Amanhã ela vai mostrar direitinho onde é Um chão com pedra Pegamos um papelão ali, ó Já colocamos embaixo Vamos dormir Choveu A tarde inteira Os caminhoneiros tão ali E ali tá a lanchonete Onde a gente jantou Hoje foi café e pão caseiro Na chapa É isso aí O almoço foi bandeco É isso aí, galera Top, top, top Tá meio escurinho Aí, ó Show de bola Bora, vambora Dormi Nove horas da noite E amanhã a gente Hashtag partiu rumo a Campinas Olha lá O poço lá atrás Lanchonete aqui Eu aqui E a Natália dentro da barraquinha já Pronto pra dormir Né, neguinho Né, né Olha lá Nossas coisinhas ali Tá mais aí, valeu Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau